E aí, galera! Tranquilo? O vídeo de hoje eu tô comendo da TT, né? TTzinha aí de hoje, dia 2 de novembro de 2022. Eu vou tentar acompanhar com o site pra explicar pra vocês, porque ele realmente tem muita coisa e realmente tá sendo um evento muito bom, por se tratar da questão do aniversário, né? Então, bora começar meio que pela questão própria mesmo de Cash Shop, né? Que é o que a gente sempre dá uma olhadinha quando atualiza. E já tem muita coisa boa aqui, ó. Limitado, né? Desconto especial, caixa de agradecimento. Tem o restante, 27 dias. Então, um crowzinho aí, ó. A caixinha aqui vem a roupinha, ó. Caixa de investido formal, preto e chique, 30 dias, tá? Olha lá, exp1k, tem uma rds mais 1k, velocidade móvel mais 77%. Como eu tô sem roupinha, eu já vou comprar esse aqui também, tá? Porque tá justamente por um crow, ainda vou ter uma roupinha aí, uma suítezinha aí, né? De um dia, de um dia, não é de 30 dias, a gente pode jogar. Tem aqui, ó, tempo limitado, caixa de especial, caixa de feliz, 13 crow. No caso, vem 5, hatchback up de nível 5, tá? Então, tá bem barato. E tem a outra aqui, caixa de feliz de aniversário, né? De 130 crows com 13 horas restantes, né? 3 horas menos? É, aparentemente, 3 horas restantes, pelo que tá aqui. Então, tá aqui, ó, com o Mega Linguão, né? Com o Pinho Forçado, né? Uma caixa, Haramon 55, o E10 disco de backup, tá? E o que que veio também, né? Veio aqui o Slash Angelmon, que chegou aí pra gente, né? A questão do pacote dele em si, tá? Tudo aqui, ó, com o Patamon Chaco 4555, O Arma de Lomão, o Chaco 4555, O Poder do Potestates, que é o item de joggers dele, né? Então, tá aqui. A montaria, tá? A espada do Potestates, não sei se é onde é essa pronúncia, mas tá aqui também. A questão das datas pra você poder chocar e XP aqui, né? XP Saphir Box, tá? Tem duas. Pelo preço de 129 crows, tá? Pra você fazer aí a sua joggersinha do Slash Angemon. Então, cometer o pacote de transcendência do Slash Angemon, né? Com um pouco mais barato, no caso, do pacote de transcendência. E aí vem só o item, a montaria, o 2 aí aqui, de Haramon. Tanto 14555 e a questão de tipo de transcendência, tá? Então, aqui é pra você fazer e aqui é pra você ter alguma coisa pra transcender, tá? Pra não transcender. Aqui, a questão também que veio é isso daqui, ó. Tem as caixinhas, né? De maior, né? Nova aqui do quadro evento. 99 crows e vem a caixinha aí de 30 dias, né? Que dá a questão de... De lotar de 73%, tá? 600 e XP 200%. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que veio, que é a questão dos pacotes, ó. Veio o pacote do Pouca Limão. Por 198 crows, tá? E já vem eles prontos, ó. Isso aqui eu achei muito nice porque fica muito mais barato, tá? Pra galera que assiste um pouco minhas lives, tá lembrando que eu faço lives também na Twitch. Tem um link aqui na descrição pra vocês. A gente comenta um pouco sobre essa questão desses Digimons, porque são Digimons que eu quero fazer também. E o que acontece? Esse Digimon aqui, em especial, tem um custo-benefício muito alto se você tentar fazer ele, né? Ele é muito caro. Então, o que você vai fazer? É... No caso, você precisa fazer pra ter ele, né? Aqui ele tá caindo por 200 crows, né? Pra você fazer ele, você precisa desses Digimons aqui, ó. Você precisa desses quatro aqui, ó. Aqui, ó. Diogo de Pico Digimon, Apocalimon. Diogo de Hagrumon, Apocalimon. Diogo de Palmon, Apocalimon. E Diogo de Petmon, Apocalimon. É 70 cada, tá? Então, só aqui, ó. Já dá o quê? 280 crows, certo? Ó, 70, 140, 210, 280. Só aqui já dá 280 só pros Digimons. Você tem que ocupar o 99 e sacrificar. E você ainda precisa desse item aqui, ó. Aqui, ó. Alma dos Deixados de Fora, tá? Que é 24 crows. Você precisa de quatro deles, tá? Então, sai muito mais, galera. Mais de 300 crows, tá? Ali tá saindo por 200. Então, tá saindo bem mais barato aí. E você nem precisa de o Pau de Gmon. Você só vai ali e já vai fazer ele, tá? Então, no meu ponto de vista, tá muito barato isso. Também tem a questão agora que chegou aqui pra gente, né? A questão do Slash Gemon. A gente pode comprar ele também, ó. Tá aqui, ó. 49 crows, tá? O item dele, das jogos dele. E ele é como se fosse a questão do Megamon Alter S, tá? A gente compra um item que a gente quer shop. E a outra metade a gente faz com quest, tá? A gente libera com o Digimon fazendo quests, tá? Então, chegou mais um Digimon aí. Bem show de chegar já no Aliá. Eu fiquei bem feliz com isso. A gente espera que demore um pouco, né? Mas que bom que o Aliá tá acompanhando a questão do Global, no DNA. E já chegou já. Que bom. Topzera demais isso. Então, mais um Digimon aí pra gente tentar fazer. Mais um Digimon pra gente poder brincar aí, né? E também tem a questão do Armagedom Moon, tá? Que também é um Digimon que tem um precinho alto aí. Que no caso seria esse 5 aqui, né? Esse 5 aqui tem um preço de 49, se não me engano. E tá sendo pelo preço normal. Aí você tá ganhando a montaria e esses 30 dias de energia aqui. É o diário de energia, tá? Então, com esse bando, o que você tá ganhando? A montaria e os 30 dias de hora de energia, tá? Tá sendo pelo preço dos 5 programas de autotomia. Fechou? Então, também tá barato aí. Se for pra você ganhar a montaria esses 30 dias, tá? No meu ponto de vista, eu vou pro Cali TV mais barato. Também tem essa questão do caixa de GX aí. Versão de diversidade de 2 de 30 dias. Tá? Verso 69 pros. A gente ganha a questão dos Digimon X, né? Pra gente poder transformar e ficar mais duradouro. A questão do cubo de habilidade de memória vacina. E 24 crows, tá? Tá aqui. E a questão do vírus, né? Agora vírus, 24 crows também. Tá aí os itens de cash shop que chegaram, tá? Então, no meu ponto de vista, assim, a questão do apocalho vale bastante a pena. Tá? Pelo custo dele já ser elevado e aqui tá um pouco mais barato. Então, bora comentar um pouquinho do evento. Porque o evento eu realmente vou demorar um pouco pra comentar. Porque é muita coisa mesmo, galera. Muita coisa mesmo. Então, eu vou tentar até mesmo acompanhar pelo site. Que fica mais fácil eu tentar explicar pra vocês, tá? Então, vamos lá, né? O evento vai durar do dia 2 até o dia 16 de novembro, tá? Então, vamos lá. NPC ou Funimon. Tá bem aqui. Vou pegar a quest com ela. Tá? Então, ó. Recebo missões diárias da Espada da Justiça do NPC. Tá aqui. E a gente vai aceitar, né? Completando essa quest. Ó, a gente vai invocar o Slush Angemon com a Angel Flute, né? Que é a flota do anjo. A gente vai invocar ela lá no Determinal, derrotar ele e vai completar a quest. E a gente vai ganhar a boxinha que vocês viram lá, né? A box, o que pode vir? Tem 20 unidades de Baleia Dourada, 3 unidades de caixa aleatória de buff de 50%, 5 caixas de dados aleatórios de classe média, né? Que é a Middata. 3 unidades de fluta da deusa ou 4 unidades de Backup Disk, tá? Então, esse é o que a gente consegue pegar com a Ufunimon, tá? Completando essa questzinha de Doutor do Slush Angemon. Com o NPC Takato, tá? O que a gente vai fazer? É, a gente vai pegar a DeliQuest com ele, tá? Ó, comentando a missão, a gente vai adquirir a vela de aniversário, 30 unidades, matando todos os de mãos vilões na área glacial, né? Na área de geleira. É, após a conclusão da missão, você receberá a caixa de presente de aniversário e um cupom em Feliz Aniversário com 10 EPs, tá? Então, tá aqui também, ó. Ali, ó. A gente vai ganhar uma caixa de presente de aniversário, um cupom de aniversário e 10 EP. Beleza? Ó, o NPC do bolo de aniversário. Então, eu tô meio que na ordem do site, que a gente pode ir acompanhando aqui com as premiações, tá? A gente consegue pegar 13 cupons de aniversário, mais um título, tá? Comemoramos o aniversário. Então, a gente pega a missão aqui, ó. E o que acontece? Com aqueles cupons, né? A gente consegue trocar aqui com ele, ó. Aqui é essa recompensa que a gente consegue pegar, ó. Capsa de habilidade, 50. Digicode, 100%. 100% de chance, né? A gente precisa dar taxa de sucesso, né? Pra você converter o item. Item de evolução é até as BMs. Não são todos do jogo, mas a grande maioria tá aqui, tá? Os BMs. Item de montaria também. A grande maioria tá aqui. E os EPs, né? Os EPs já tão virando um item meio que oficial já do game, pra gente poder trocar por prêmios, né? Nos eventos, né? Então, já tá virando algo bem... Bem oficialzão mesmo, pra gente poder ter juntando aí e trocando, tá? E aqui a gente consegue ver que não muda tanto a questão das... Das premiações, né? Tem quase que a mesma coisa. Só muda a questão do item pra trocar. O balão amarelo agora, né? Antes eram as Orbezinhas. Então tá aqui. Ó, o selo de aniversário, ó. É um selo de ataque, tá? Então é bom se juntar também. Tá aí, ó. Algo bom pra você pegar. Tá. E como é que faz a questão da quest aqui, né? Ali, ó. É o NPC Hapberder Cake. Aparece no Datsy Centro do Evento. Recebe missão Sub Feliz Aniversário. No NPC Bullet Feliz Aniversário. Comentando a missão, você adica a carta de agradecimento em três unidades. E eu comento a missão, você recebe a conquista junto ao aniversário, tá? E o cupom mais três unidades. Aqui, ó. Local de NPCs pra completar a submissão de presente de aniversário, né? Um de treze, parece, ó. Central do Datsy. Aldeia Inicial. Aldeia da Tempestade de Neve. Aldeia Oeste. Floresta Silenciosa. Costa da Ilha do Arquivo, Deserto da Torre Negra, Fazenda Digimon, A Entrada do Labirinto, Aldeia de Dados Extorcidos, Deserto do Continente Server e Cidade de Yokohama, tá? Aí que a gente consegue ir pegando a questão do bolinho de aniversário e completar essa quest, tá? A gente já viu aqui a recompensa, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Que a gente consegue pegar, trocando aqui o cupom de aniversário. Certo? Questão das evoluções, de code, habilidade. Certinho. Esse é Patamon, agora. O Patamon tá mais pra cá, ó. Tá mais escondidinho. Pega aqui. Ó, cliquei no caminho. Tem duas quests com ele, ó. Teste de Cavaleiro, né? E... Eu quero ser no Cavaleiro. Esse eu já pensei que ele é interessante. Por quê? Vamos já mostrar as... Recompensas em si dele, ó. Olha isso aqui. Com um cupom, né? Desse cupom de ovo de Cavaleiro. E a gente consegue... Os Digimons, né? Que são Cavaleiros Royais. 5x5. Entendeu? Então já tá nice demais essa questão. Você vai formar os Digimons ainda mais de jogos, né? Igual o Famon. O Megamon. Às vezes você vai fazer o Wexamon. Tem o Guimon também, ó. Andlemon, ó. Quase do Dinazmon. Então tem muito Digimon 5x5 aí pra você fazer também, ó. Lecmon do Fitmon. Jogo de Demi, Meramon 5x5 também. Então tá tudo aqui, certo? E o Simbolo do Cavaleiro aqui, ó. No caso... O Simbolo do Cavaleiro, né? Que a gente pega 1. Tem... A questão da Banana Dourada. Fruta de Homeostase. E resistência potencial do Trono Vago, né? Pra gente tentar dropar 1 ao OX aí, ó. Certo? Então já tá aí já. A questão dos... Os Gatezinhos, né? Entre aspas, pra gente poder farmar, né? Então tá aí, ó. Com 5. Então em 5 dias você pega 1. Beleza? Ó. A missão sub, eu quero ser um cavaleiro, é completa quando você adquirir 13 unidades de Knight Trills, né? A quest dele é Quest Thrill. E a missão diária de julgamento do Cavaleiro é completa de matando 15 leomons do leomon na região ocidental, tá? Quando você completa essa missão dele, você vai liberar... Aí você... É simples. Na primeira, a gente tem que adquirir 13 e Knight Trills, né? E a outra é matar 15 leomons. Esses leomons que estão andando no mapa da Vila Ocidental, tá? Então... Só você ver os mobs no mapa e matando. Matou os 15. E a missão completou, tá? O porém, isso do bolso do Cavaleiro, tá? A gente apertar ele aqui. Perante Cavaleiro. Quero ser um Cavaleiro. Então, nessa bolsa de Cavaleiro, o que pode vir, tá? O jogo Cavaleiro nível 5, né? Pode vir 1. Um disco de respaldo, que é a questão do backup de 3 unidades. A espelha de Cavaleiro de evento 1. E resistência de potencial trono do vago, 10 unidades. Então, é um item, tipo, muito bom, tá? Deve dropar muita coisa boa aqui. É a questão do... Os factors em X ali, né? A gente pode dropar até 10 unidades. Esse daqui, ó. Então, vem bastante coisa, hein? Deve tentar dropar uma OX realmente, tá? Principalmente gratuito aí com o evento. Então, é muito bom quando eles tiram isso pra gente, nessa questão de... De tentar adquirir alguma coisa bem rara no game, assim, gratuito. Então, é um evento que vale a pena você participar, tá? E é muito bom ver que eles deram atenção, né? Mas por ser o aniversário do game. Então, eu tô um pouquinho perdido também aqui, guys, pra vocês. Porque aqui tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra verificar também essa questão, tá? Eu tô tentando acompanhar pelo site. Então, eu tô meio que descobrindo em tempo real com vocês. Eu só dei uma olhada na questão do Cash Shop. E a questão do Speedmonkey, eu já fiquei muito feliz em ver ele aqui, tá? Porque vai ter uma coisa interessante, né? Só vou esperar que chegar aqui no site pra poder me mostrar pra vocês essa questão. Durante o período de eventos, estatística de HP de DS, defesa e ataques dos Royal Knights de Mons são dobrados, tá? Durante o evento aí, então. Então, você tem o Megamon, o Alphamon aí, vai dobrar os status, tá? Ó, no caso aqui, as recompensas que podem vir na máquina aqui, né? Pela Harimachine, a máquina rara, seria a caixa de Digicão Reforçado 1, né? Que é aquela ali que tá ali. Luz roxa da vida de evento, 10 unidades. Luz azul de DigiSoul, 10 unidades. 3 unidades, reforço de solto, né? Que é o evento, né? Jump ao ar, que esses eventos aqui podem vir 10 unidades. Né? 2 unidades, né? Desculpa. É, caixa de dado aleatório baixo, 1 unidade. Dado aleatório com as datas, né? Média, 1 unidade. E a família da deusa, 1 unidade, tá? Então, o mais vantajoso aí, querendo não, é o clon, tá? Tá bom, o NPC tá aqui, ó. Pegar praticamente, drop esse passo de gerente aqui, tá? Vou até completar, já. Beleza. Então, só, o bloco ele pegou com ele, tá? De bom, tá? E de bom também é algo muito interessante aqui com ele, porque é mapa de XP. Eu já fiquei felizão de ver ele, porque já é uma oportunidade pra você aqui fazer o... O Kader, o Magna aí, né? Então, é bem interessante. Porque ele aqui, ó. Hora de entrada, segunda a sexta, das 6 às 8 ou das 9 às 11, tá? Então, esse horário das 9 às 11, possivelmente, eu vou pegar, já. Aí, no caso do sábado e domingo, ele pega três horários, tá? É das 11 às 1, das 4 às 6 e das 8 às 10, tá? Então, a gente consegue tá participando, ó. De as úteis e fim de semana, esquecei o mapa de XP. Esse mapa de XP é gostosinho, tá? Poupar, tá? Então, a gente aproveita aí pra poder upar tudo de mão aí. É muito bom mesmo. Ó, digita na mão. A gente consegue pegar aqui 15 EP, mais esse é a caixa de moda de aniversário, tá? Então, vamos pegar as caixinhas aqui com ele. Tem duas caixas, tá? Tem um dogmonzinho aqui. A gente pegar a caixinha com ele também, ganha 20 EP e um balãozinho azul, tá? Já pega também. Não precisa ser dogmon, né? Recebe a missão diária, cheio, fraco e terrível. Dogmon, combate a missão derrotando o Gerbermon em Yokohama Village. É de queira 20 EP e o Blue Ballon, né? Que é o balão azul na missão completada, tá? Então, simplesinho também. Só matar a questão do Gerbermon em Yokohama Village. Só passar o portalzinho de matar. Já é, tá ligado? Aí, meia que isso daqui. Então, essa é a questão do evento, por vocês. Eu também tô um pouquinho perdido, porque eu realmente tenho que pegar pra fazer. Porque só ler pelo site não vai te ajudar a completar tudo, tá? Tem muita coisa mesmo, é muita informação. Então, eu vou tentar fazer o máximo possível desse evento, tá? Tenta participar também, pra você tentar ganhar o máximo de coisa possível. Porque tem muita coisa aqui interessante pra você poder pegar. Pode te ajudar muito na questão da conta. Eu tô de olho muito na questão daquele Zeg 5-5 ali, né? Mas já garante a transcendência aí dos seus Digimons que são cavadores reais, tá? Ainda mais pela questão da forma X e tal. Então, já garante essa questão também. Os Digimons ficarem bem mais fortes, tá? E algo que me atraiu muito também é a questão desse mapa XP, tá? Porque eu já penso em, às vezes, fazer o meu Suzano aí já, metade do meu Magna. Que eu já adiantar muito o meu trampo também, tá? E o Apocalho foi algo que eu fiquei de olho também. Que eu achei bem interessante ali. Porque ele tá bem mais barato, né? O control dele dá uma cortada aí em, sei lá, 30 e... Dei 3%, quase, às vezes. Por aí. Então, é isso daí, galera. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu sei que eu não fico num vídeo tão explicativo assim em relação ao evento. É porque tem realmente muita coisa aqui no evento. Então, não tem como eu mostrar tudo isso aqui num vídeo pra vocês. Ele ficou um vídeo muito gigantesco. E eu tento sempre postar o mais rápido possível. Porque, querendo ver o trampo hoje também. Então, é mais complicado eu poder fazer tudo aqui pra vocês mostrando, tá? Porque vai levar um tempo maior. E eu tenho que editar ainda. Então, é isso daí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto demais. Se você gostou, se eu gostei. Se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Deixa o dislike. Não esquece pra dar pra mim que se não gostou desse site vai melhorar. A gente sempre tenta trazer um conteúdo melhor pra vocês, tá? E eu acredito que tem alguns do NPC, ó. Que ele libera as festas depois. Quando você for completando com alguns, tá? Igual no caso do Lop e do Terrier ali. Então, é isso daí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui.